Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não Se proteja do segredo, na mosca. Sim, sim, já tô indo. É, acabou a brincadeira. É, a gente precisa tirar feras de novo. Faz muito tempo. Nossa. Essa aí ficou muito boa. É, acabou a brincadeira. É, tava fazendo uma pesquisa. Ah, então é assim que chama agora. Tava mesmo. Ei, você podia pegar a comida? Tô terminando aqui. Ah, tá, claro. Obrigada. E... Uhum, pronto, ótimo. Terminou? Terminei. Ah. Sabe, deve estar longo e com erros de digitação, mas pra isso que tem editor, né? Nossa, tô morrendo de fome. Parece bom. Uhum, uhum, como foi seu dia? O quê? Hum? Eu não entendi o que você falou. Desculpa, desculpa, como foi seu dia? Ah, foi um dia bom. Um dia normal no paraíso. Eu tive que tirar um monte de lixo de um rio. Pelo menos você pode nadar, né? E aí, achou algum lixo interessante? Ah, uma coisa brilhante era um caminhão do começo do século XXI, que achamos. Os nativos chamam ele de carreta. Nossa, que legal. Mas tudo isso é muito chato. Me fala do artigo. Bom, começou como um textinho sem graça sobre turismo em Bangkok, mas aí, né, eu não acho que a revista vai gostar do meu ponto de vista, porque todo mundo comentou na hora que a poluição tá densa demais, que dá pra sentir ela invadindo os pulmões assim e que você desce do avião. Aí, o artigo deu essa regravalta. O que foi? Onde é que você está? Eu estou aqui, sendo espetado por um garfo. É. Por quê? Continua. Estava bem interessante. Estava? É. Interessante. Qual o assunto do artigo? Como? Esse aí? Uhum. Voos em Bangkok que são problemáticos por causa da poluição e não se consegue pousar? Uau. Desculpa. Não, essa foi ótima. Mas eu passei perto, não é? Num estado diferente, mas é, você passou perto. O Jameson falou de novo do trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala do trabalho da Malásia. Olha, Nate, eu acho que você devia aceitar. Sabe, eu não quero. Sério. Sabe, ele nem tem a permissão. A gente combinou, eu não aceito mais esse tipo de trabalho. Ok, mas ele não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só permissão? Não dá. Podia chamar o Sullivan. Não vê ele faz o quê? Uns dois anos? Dá pra deixar isso pra lá? Ok, eu só não quero que você recuse por mim. Eu não vou aceitar isso por mim, ok? Olha, eu te agradeço. É que... Tá bom. Eu vou lá lavar a louça. Peraí, eu lavo. Não, peraí. Você lavou ontem à noite. Não, você cozinhou, eu lavo, tá bem? Quer dizer, ao menos, ao menos, me deixa tentar fazer por merecer. Deixa eu te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, é, é. Nesse treco de jogo da TV, eu vou ultrapassar a sua pontuação. Vai ultrapassar a minha pontuação no meu treco de jogo da TV? É, acho que tá com medinho. Não sabe nem o nome dele. Nem preciso saber o nome disso. Já estive jogando, só pular, correr. E eu tenho talento pra isso. Ah, sério? Então, vai encarar aí. Vambora. Beleza, vamos nessa. O que que foi? Não, não, é que... Como é que... Como faz pra começar? É, só apertar o botão start. É, eu sei. Tá bom. Entendi. Ok, você tem que correr em direção à câmera. Correr pra câmera, entendi. E o círculo é o ataque giratório. Gira. E aperta a X pra pular. Ok, corre pra longe daquela pedra. Por que aquela pedra tá atrás de mim? Só foge dele e pronto. Eu não fiz nada pra pedra. Uso o ataque giratório. Boa. É? O que que é aquilo? Uma raposa? É um marsupial. Parece uma raposa. Tipo, uma raposa, faz isso? Tá, quebra as caixas. Ah, isso. Acho que doeu mesmo. Por que você continua jogando isso? Porque sou muito boa. Eu não sei por que as pessoas gostam de videogames. Tá, pega a fruta. Pra que serve a fruta? Com 100 mil milímetros. Sim. Alguém tem tempo pra pegar 100 frutas. Perfeito. E as coisas não conseguem fazer isso? É um marsupial. Isso aí não tá aparecendo como marsupial. Você já viu um marsupial? Não, mas garanto que não usam tênis. Ah, os gráficos são muito bons. São, né? Uhum. Você precisa ir a um boy? Você tá indo tomar de errado. Hã? Corre pra parte de baixo. Não sei, eu sei. Eu só queria explorar um pouco, tá? Olha o buraco. Tô olhando e olhei. Por que ele rouba tanta fruta? As moças não precisam de frutas. Ele não tá roubando. Só tá coletando. As frutas não são dele. Isso é roubo. Você entende bem disso. O que é? Nada. Essa camisa anda de novo. Mantei o foco. Ah, que louco. Você caiu no buraco. Eu sei. Eu faço uma saída. Você morreu. Esse jogo não é realista. Eu teria saído do buraco. Ele precisa aprender a escalar. Escalar sempre foi útil pra mim. Última vida. Vai com tudo. Ah, deixa comigo. Tá, pega a fruta ampa. Isso. O que é uma fruta ampa? É óbvio. É uma fruta ampa. Por que a raposa quer fruta? Aí sim. Essa foi boa. O que é uma fruta ampa? O que é uma fruta ampa? Agora, então? Tem esse modo chamado fácil. Acabei de ligar ele. É bem mais fácil o modo fácil. Fica falando. O que você vai fazer? Eu tô te avisando. O que você vai fazer? Fala, na vida real. O que você vai fazer? Me mostra. Tô te avisando. O que você vai fazer? Tô aqui, hein? Você tá feliz? É, mas é claro. E você? Hum... Hum? Sério? Vem cá. Ainda não abrimos. Tá fechado. Qual é, cara? Tá, tá. Tô indo. Idiota. Então, posso ajudá-lo? Sim, é... Eu tô... Procurando meu irmão mais novo. Tem sua altura. Mais magro. E certamente menos grisalho. Sam? Que bom te ver de novo, Nathan. Meu Deus, Sam. Peraí, ei, ei. Vai com calma, vai com calma. Como? Eu pensei que você... Vi você ser balhado. Sim, você viu bem aqui. Nossa. Os médicos, eles... Os médicos. Eles me remendaram e... Me jogaram de volta pra cela. Sim, mas eu... Eu fiz ligações. Eu olhei por todo lugar. Tudo que eu ouvi, tudo que encontrei. Confirmava sua morte. Eita, matamos um guarda, ok? Eles queriam que eu apodrecesse naquela cela. E quase conseguiram. Nossa, Sam. Cara, se eu soubesse, eu teria ido atrás de você. Você teria voltado. Eu sei, Nathan. Eu sei. Mas o importante é que eu estou livre. Ei, ei. Você tá bem? Preciso de ar. Não vai sair e me deixar pra trás, vai? Eu poderia... É muito pra digerir, sabe? Como... Como você saiu? Quando você saiu? Como veio parar aqui e me achou? Certo, certo. Vá com calma. Tá? Senta aí. Quero saber de você. De mim? É. Sobre o quê? Bom, liguei pra alguns contatos. Me contaram histórias bem loucas. Nossa. Que histórias? Baleado. Pendurado num trem descarrilhado no Himalaia. É. Isso... Aconteceu mesmo. Vamos, cara. O que eu perdi? Nossa senhora. Por onde eu começo? Pela melhor parte. Tá. Alguns anos eu me envolvi numa... Invasão ao Museu Turco pra roubar uma lâmpada óleo, sabe? Lâmpada óleo? Era um artefato do tesouro perdido da frota de Marco Polo. O tesouro de Kublai Khan? Aham. É. E acontece. Tinha muito mais naqueles navios do que apenas um tesouro. Então, o que posso dizer? Outra cidade perdida, destruída. Saímos com vida. Por pouco. Inacreditável. É? É, e foi. Queria que estivesse lá. Não, é literalmente inacreditável. Você me disse que se deparou com outra mina arqueológica de ouro e não sei como você conseguiu sair sem levar nada. Sim, comigo é sempre assim, eu acho. Mas sabe, eu peguei algumas bugigangas aqui e ali. Deu pra pagar o carro, a casa, a aliança de casamento. A aliança, eu tô casado. Não acredito, Helena, aquela Helena, minha esposa. Você precisa conhecer. Hoje à noite, jantar, na minha casa. Você vem pro jantar, eu conto tudo sobre você. Merda, preciso contar sobre você. Nathan, eu tô cheio de problemas. Quê? Do que tá falando? Que tipo de problema? Nome, Hector, ao casar sua familiar? Sim, o chefão das drogas. Carneceiro do Panamá, certo? Por quê? É uma história de tanto, mas... Foi meu colega de cela no ano passado. E foi assim que eu saí da prisão. E foi assim que eu saí da prisão. E foi assim que eu saí da prisão.